Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Hoje, a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando quantas pessoas já tinham saído da dieta na quarentena. E sabe quanto foi a resposta? Na verdade, 78% das pessoas, quase 80% das pessoas, já tinham saído da dieta durante a quarentena. Isso é de se preocupar e tal, porque a gente nem sabe quanto tempo foi, quanto tempo falta, né? Quanto tempo do total essa situação vai durar. Mas o problema não é sair um dia ou outro, nada de errado com isso. O importante é que você faz a maior parte do tempo. Porém, muita gente que sai da dieta acaba não conseguindo voltar. A gente sabe disso. A gente tem milhares de alunos e clientes. Então, a gente fez a seguinte pergunta também nos stories do Instagram. Se a pessoa conseguiu voltar. E aí, metade das pessoas não conseguiu. Então, você vê aí. 80% das pessoas que respondeu a enquete saindo da dieta e metade delas não conseguindo voltar. Então, do pessoal que estava fazendo a dieta low carb certinho, 40% deles, né? Que é metade dos 80% que saiu. Simplesmente deixou descarrilhar a alimentação saudável. E por que isso é ruim? Não é porque vai ganhar um quilo ou dois durante a quarentena. Se fosse só isso, ninguém seria preocupado. Mas sim, porque você, na verdade, está piorando a sua saúde. Muita gente se sente culpada quando sai da dieta e não consegue voltar. E, ao mesmo tempo, também sente que não vai ganhar só um quilo ou dois, né? A pessoa vai ganhar, talvez, vários e vários quilos. E por não conseguir voltar, ela fica com aquela sensação de culpa, de impotência frente ao próprio corpo. O nosso lema no Sr. Tanquinho sempre foi você no controle do seu corpo. Porque é isso que a gente julga ser extremamente importante. você ficar no controle da situação. E quando você sai e não consegue voltar, é porque você não está no controle. Se você quisesse voltar e conseguisse, ok. Se você não quiser, por um motivo ou por outro, falar, ah, eu vou largar a dieta mesmo por esses, sei lá, uma semana, e tudo bem. Tudo bem também, ainda está na sua escolha. Mas se você não quisesse largar e quisesse seguir, mas ainda assim não conseguisse, aí você já não está mais no controle da situação. E isso é uma situação bem ruim. Também gera ainda mais ansiedade, que é uma coisa que, bom, quase todo mundo está sentindo nesse período. E isso gera um grau a mais de ansiedade, que também não é nada agradável, né? Então, eu gosto de uma seguinte frase do boxeador Mike Tyson. ele, bom, é um boxeador, então é natural que as frases dele tenham teor ligado ao boxe, né? Mas eu acho muito verdadeiro essa daqui, que ele diz que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Isso se relaciona, obviamente, à profissão dele, que envolvia tomar e dar vários socos na cara, e ele menciona isso no contexto de que, ah, ele entra no ringue, pensa, vou fazer isso, aí eu vou pegar meu adversário desse jeito, vou usar essa estratégia, vou me mover assim, até levar o primeiro soco na cara. E aí, todo esse planejamento que ele tinha não funciona mais, né? No nosso caso, na nossa vida, eu espero que a maioria de nós não esteja levando muitos socos na cara, literais. Porém, a gente acaba levando de maneira figurada, no sentido de que a gente faz nossos planos, pensa em como que as coisas devem acontecer, e aí elas acabam acontecendo, muitas vezes, não da maneira que a gente planejou. Então, isso significa que você pode se planejar e organizar perfeitamente, né? Você pode pensar na maneira certa que você quer fazer as coisas e ter tudo certinho na sua cabeça, mas, uma hora ou outra, pode acontecer de você sair da dieta. Igual 80% das pessoas que respondeu a enquete que eu mencionei. Então, o importante, muitas vezes, não é se planejar ao máximo para não sair. Pode ser importante isso, mas saiba que provavelmente vai acontecer mesmo você planejando. Você pode diminuir as chances e a frequência com que isso acontece, mas provavelmente vai acontecer uma hora ou outra. Porém, quando acontecer, é importante você ter aí um plano, uma maneira de você voltar para o seu rumo, para a sua dieta, para a sua alimentação, de maneira fácil e indolor. Então, uma dica que a gente dá, na verdade, são cinco dicas que a gente dá, a gente escreveu sobre elas um artigo, sobre cinco dicas, cinco estratégias, cinco maneiras para você voltar à dieta, depois de sair dela, depois de uma jacada. A principal das dicas, eu vou deixar o link com o artigo quase cinco aqui embaixo, para você ler depois, mas a principal das cinco é você voltar o mais rápido possível, você lembrar que já na sua próxima refeição, na sua próxima ocasião de se alimentar, você pode voltar para a alimentação, você pode montar um prato que seja adequado com seus objetivos. Então, se você, nossa, no almoço desse dia, você já, no café da manhã, vou começar de manhã, no café da manhã já tomou leite com achocolatado, pão com margarina, geleia, Nutella, no almoço comeu uma macarronada, tomou cerveja, depois comeu pavê, bolo e sorvete, não está tudo perdido. No jantar, você já pode comer aí uma carne com salada, e voltar ao rumo. Não é impossível, não existe nenhuma lei, nada que te impeça de voltar à dieta já na próxima refeição. A gente, naturalmente, tem uma propensão a querer um certo perfeccionismo, né? Que, ah, se eu errei no café da manhã e no almoço, hoje já está perdido, eu volto amanhã. Mas nada impede de você voltar no jantar do mesmo dia. É muitas vezes isso que dá o nome da jacada, né? Já que eu errei de manhã, já que eu errei no almoço, então vou errar à noite. Mas não precisa ser assim. O mais importante é você voltar o mais rápido possível. Isso tem super a ver com uma historinha que eu gosto bastante, e nela você imagina que está dirigindo numa estrada, indo para algum lugar, e um pneu do seu carro fura. Aí você encosta o carro e você tem duas opções. Na primeira, você troca o pneu, aceita que, bom, vai perder aí alguns minutinhos, mas troca o pneu, resolve isso, e bola para frente, continua seguindo o rumo ao seu destino. E na segunda, você sai do seu carro e fura os outros três pneus. Não faz nenhum sentido fazer isso, né? Mas isso é o equivalente entre você aceitar que você errou no almoço, no café da manhã, enfim, um, dois dias, o que seja, aceitar as perdas, botar uma pedra em cima e falar, bom, daqui para frente vai ser diferente. Ou você sair e falar, já que furou o pneu, vou furar os outros três também, tanto faz. E não faz sentido, né? Se você quer chegar no seu destino, e no caso o destino, nessa nossa metáfora da alimentação, é a saúde, a boa forma física, disposição, satisfação consigo mesmo, então é mais importante você trocar o seu pneu logo. E por isso se lembrar de que você está a uma refeição de distância de voltar para a sua alimentação saudável. Então mesmo se você já conou um osso, nada te obriga a jacar novamente no jantar. Já pode montar o seu pratinho saudável, montar um prato condizente com o cardápio low carb e seguir adiante. Então aqui embaixo eu vou deixar o link justamente para esse artigo que a gente mencionou, eu acho que ele pode ser útil se você estiver passando por isso, mesmo se não tiver, mas acha que um dia ou outro pode passar, porque a maior parte das pessoas vai passar por isso, de jacar, vai ser útil a leitura para você já se prevenir. E também deixar o link sobre o Cardápio Low Carb, que é um programa de 147 dias com alimentação low carb, né? Com mais de 500 opções de refeição low carb para você não reclamar que não tem ideia do que fazer, que não tem criatividade, que é chato, que é monótono, que é tudo repetitivo, que só pode comer ovo, enfim, várias reclamações que muitas pessoas têm. Junto com ele vem alguns bônus, tem tudo na página de explicação, que eu vou deixar linkado também. Então é isso, espero que a sua jornada tenha poucos socos na cara e poucos pneus furados, mas que quando eles aconteçam você consiga colocar uma pedra em cima, né? Dizer, ok, isso passou, trocar o pneu e seguir em frente. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu, e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhortanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. o senhortanquinho.com